E você também pode contribuir para os estudos da ferrovia que vai ligar os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até o próximo dia 31, a opinião sobre o projeto pode ser enviada por formulário eletrônico, disponível no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres em antt.gov.br. A ferrovia vai ter 580 quilômetros, um investimento de 7 bilhões e 800 milhões de reais que vai ligar a malha dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais à ferrovia Vitória Minas. A ferrovia ainda vai dar acesso aos portos do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.